O dia, o dia da cachinha, a sua mão adivinha, o seu maior, E a festa com alegria, o meu maior. Só se separada, só se separada, E ela criançada, a mãozinha, só se dar assim, Tiriti-ti, 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 tiriti-ti. Eu quero o bacainho dentro da cachinha, Tiriti-ti, tiriti-ti, eu quero o coração igual da bilhinha, Tiriti-ti, 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 Eu quero o bacainho dentro da cachinha, Tiriti-ti, tiriti-ti, eu quero o coração igual da bilhinha. Obrigado.